Aô, os meninos da pecuária! Fala comigo que aqui hoje tá rezendo bem falado, pouco falado e muito respeitado. E aqui hoje tá iniciando mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui hoje com o meu parceiro, Zé da Pecuária. Oi que vocês, tá moçada? Bão ou não? Eu tô bom, eu sei. E o canal, tá bom lá ou não? Tá, graças a Deus. Fala o que que a gente vai fazer hoje? Hoje, né, vai cortar o chifre do chumbinho. Hoje, moçada, hoje é dia de fechar o gado ali, fechar só o chumbinho, porque hoje ele vai cair na cegueta. Ainda vai amarrar ele, vai derrubar ele. Porque eu vou sair montadinho. Minha mãe escutava e ela dando com nós. Dando? Meio cheio. Olha! Não fala não, você é doido. Ah, não? Sério mesmo. Olha lá ela joia. Nada não! Zé da Pecuária é doido. Gente, minha mãe gosta do chumbinho, ela não quer cortar o chifre dele não. Mas o chumbinho é um boizinho atentado, fica furando minhas novia com o chifre. A ponta do chifre dele é fininha mesmo. Então ele ainda vai pegar ele, vai amarrar ele pelo pescoço ali no curral. Vou estar fechando ele lá agora com o Mustang, vai falar. Não vou nem pôr a rei, porque as novia tá ali pertinho. Vou de cavalo porque eu sou um cara trabalhador, né? Mentira, preguiçoso. Vai, vou montar nele aqui já. E não vai lá fechar o chumbinho agora. Zé Neto? É o seguinte, vou lá de cavalo, segurei a cama. Vou montar aqui no Mustang. Vou lá fechar isso. Primeiro tem que ficar bonito. Só se você nascer de novo. Tá bonito. Aí, nossa senhora. Minha calça rasgou, Zé Neto. Só se você nascer de novo, vai ficar bonito. Tá bonito. Vou aqui. Vai montar no Mustang agora pra eu pular com nós. É mentira. Nossa senhora. Bora. Bora lá, Zé Neto. Vou me dar a câmera aí que eu vou gravando pra vocês. Tá, vai com Deus. Vou gravar tudo. Vai com Deus. Até amanhã. O dia aqui vai ser bruto, viu menino? Três dias viajando em cima de cavalo pra fechar um boi. Aí, você vai de a pé? Então bora. Nossa, tem que fechar outra porteira lá, ó. Vamos ver se o chumbinho... Ah, o chumbinho tá ali, gente. O chumbinho tá ali não, Zé Neto. Tá não? Tá não. Ah. Ah, tá lá aí, deitadinho lá, ó. Bora lá tocar ele. Vai pegar ele, hein. Não, a cheia não vai pra lá, não. Só sem ficar aqui, ó. Bora. A bolinha. Tamanho da barreira cego, gente. Cristal. A Cristal, infelizmente, ela não foi embora. Que o ganhador escolheu o dinheiro. Graças a Deus, hein. Aô. Bora. Mostra, entendi que eu não amo ele, hein. Bora fechar o chumbinho aqui, pra nós tá derrubando ele hoje. Carneirada aí, engordando, ó. Eu acho que essa daqui dá parindo, hein. Espera ela parir pra nós gravar um vídeo com ela. Imagina nós gravando um vídeo da carneira parindo. O véio da égua tá ali, ó. Trabalhando lá na cerca, lá no cantinho. O véio da égua. Vocês conhecem o véio da égua, né? É o vídeo aí que eu postei do potrinho que nasceu na fazenda dele. Bora. Aô. Bora. Bora. Aô, chumbinho, véio. Vamos arrumar. Vamos embora. Vai tocando. Bora, chumbinho. Vambora que eu já quero ser. Ô, mostrante. Olha a cabeça do mostrante. Tanto que tá alto. Sem arreio, hein. Ele fica ruim demais. Deu milho. Esse cavalo aqui. O cara que domou ele não soube domar ele, gente. Por isso que ele é meio apavorado. Eu gosto de cavalo apavorado. É bom, hein. Olha. O véio da tá magra, hein. Bora. Bora. Vai tocando. Vai. A boneca. Bora. Moçada, eu acho que lá pra mês que vem, essas novinhas já pegam cria, viu. Eu vou tá separando elas. Eu acho que eu vou colocar ela com o Nelor pintado, porque o Nelor pintado tá chegando. Tá chegando. Bora. Aô. Ano. Bora. Aô. Bora. Bora. Vamos chumbinho. Rapaz, o cara é o seu, você não vai? Meteu a faca aí no seu chifre, rapaz. Vambora, Zaneto. Aqui não. Vamos apertar. Vamos apertar. Vambora. Ó o gato. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Ó o bicho é doido, ó. Ixi, Maria. Pobrema, pobrema. Aô. Fechou, rapaz. Já joga pra lá esse pau lá na linha. Lá não é comer ele depois. É, comer o pau. Não. Fazer comer com ele, né. Comer o pau não tem como não. Traz o laço também já. E lá vai já laçar ele aqui, hein. Vocês vão acompanhar aí agora. Ainda vai separar essas novinhas aqui do chumbinho. Será que não vai dar conta? Vamos ver se não vai dar conta. Mustang, parabéns pelo serviço. Parabéns. E agora eu vou deixar você ir embora, porque você já trabalhou demais. O que é isso, Felipe? O que é isso aí? Olha, cavalão, hein. Aô, Zanetoia. Olha lá. Ó. Tá vendo, hein. Quer comprar? Comprar o quê? Um Mustang? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, velho. É. É. Trinta mil. Preço de um carro? É claro, velho. Aquilo ali é uma Ferrari, filho. Você quer... Você quer o quê? Mustang. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma Ferrari. Moçana, vai estar separando... Vamos separar aqui, Zaneto. Deixa as novinhas embora. É. Vai. É. 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 Olha, eu mesmo separo. Rapaz, aqui é bom na lida, menino. Não. Vai, laça ele já. Laça, laça, laça. Vai, já joga a corda. Aô, ca... Nó. Sera aí, tá no oi dele. Solta. Vai queimar sua mão. Uh. Amarra aí. Quer pôr ele aí dentro? Não, vamos pôr ele aí dentro. Melhor. Calma aí, Zanetoia. Posso soltar o laço? Solta o laço. Tá no oi dele. Se não, vai machucar ele. Calma, Zanetoia. Pegou hoje. Pegou. Não, segura não. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar, Zanetoia. Mostra. Solta, moço. Solta, solta, solta. Você é doido aqui? Não, moço. Só o... Que serviciada, velho. É ruim. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Quer ver segurar. Segura. Nossa senhora. Não. Bom. Bom. Bom demais. Bom demais. Nós soltamos o cavalo. Soltou o gado. Agora o cara vai fechar. Ô, Zaneto. Vamos pro ventaculaço tá lá. Nós segura o laço e derruba ele num mato aí mesmo. Vamos pegar só a cegueta ali que ele vai ver o dedo. Ih, velho. Vocês acham que é fácil, né? Rapaz, aqui ele não queria parar não. Achei que ele parou. Isso foi de mim. Bicho é louco, rapaz. Não tem tamanho não. Mas valentia. Mas espere aí que ele vai ver. O dedo tá guardado agora. Nós vamos pegar ele no pasto. Vocês acompanhem que vocês vão ver. O que nós vamos fazer com ele agora? Ele acha que nós... Ele tá brincando com o pião assim em quarta-feira. Mas eu, Zaneto, nós fiz bagunça também. Nós ter fechado essa porteira, ó. Mas a porteira quebrou. Não tem como. Vamos levar aqui. Pegar a cegueta. E nós vai lá agora, hein? Bora lá. É, moçada. Infelizmente, não dá conta de pegar o chumbinho no pasto. Mas já correu demais. Mas não pega, não. Tô até cansado que eu vim correndo pra cercar aqui nessa porteira, ó. Zaneto deixou aberto. Vou fechar ela aqui. Gente, ó. Eu corri, hein? Tô pensando que eu sou o corredor daqui das corridas. E não vai mandar ele lá pro curral. Só o dólar aqui, ó. Chumbinho. Chumbinho, vamo. 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 Chumbinho, vamo. Vamo. Aqui, ó. Só o chumbinho aqui, ó. Chumbinho. Chumbinho, hein? Pega ou sai pela orelha, rapaz. Bora. Vamo. Vamo. Será que ele é, gente? Você correr, não vai pegar ele pela orelha. Preparado, você bobo. Eu vou pegar ele pela orelha. Aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Deixa ele correr, não. Segura, segura. Segura, não. Tem que machucar a mão, gente. Cuidado, Zaneto. Ei, moçada, eu chumbinho. Dois azer pra ele. Eu vou tentar fechar ele aqui agora e eu volto pra vocês. Pensa no carro que tá cansado aí, eu, hein. Olha lá, pegou. Derruba ele, Zaneto. Derruba ele, derruba ele, enrola nele. Olha lá, vamo lá, vamo lá. Aí, aí, segura, segura. Aí. Segura. Firma mesmo. Firma aí que eu vou arrumar lá a cabeça dele. Tá no olho, ó. Calma, chumbinho. Calma. Isso, agora não segura, não. Sim, Maria. Tentar arrumar aqui. Ó, tá no olho, gente, ó. Solta. Rapaz, tchau. Dá essa corda aí, vem cá. Segura aqui a cama. Senta arrumar. Rapaz, me viu, Ren? Sim. Ô, puxa, né? Ô, fulminho. Aí, 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 aí. Vai, vai. Garra no rabo dele e jogue ele pra cá. Pode agarrar. Aí. Aí, agora de roubando. Ai. É fácil, não? É, não. Vamo tentar te roubar ele ou cê aqui. Tá bom. Vamo tentar te roubar ele ou cê. Calma aí, moçada. Suando, hein, bichão, moçada. Você vai desgramar também. Você vai pegar o boi. Não, sorteio. Pega. Não, sorteio de novo. Aí. Não, moleque. Acontece, né? Marre ele aí, Zé. Ainda vai agora... Não vai levar ele no curral, não. Preparar o cebolo. Vai ser aqui mesmo. Pera aí. Dá conta? Pera aí. Pensa num bichinho bravo, gente. Ai. Ó, achei que tá suando, ó. Suando. Suando de quê? Vamos ver se você tá suando de quê. Eu? É. Trabalhei. Trabalhou, né? Vou ligar agora buscar a cegueta. Ele tá cortando o chifre dele. Quer ver ele machucar agora as nuvens, ó. Quer ver. Gente, ó. Tô dando pra nem te conversar. Tanto que eu corri atrás desse boizinho. Fui soltar o Mustang, né? Deu nisso. Parabéns. E olha lá, ó. Cílio chegando. E a cegueta não tá aqui. Pronto. Deu certo. Cadê a cegueta? Tá não? Tá não. Vendo o conto, lá no último. Ai, ai. Tudo que não está ali usando a pegra, some. Mas nós acha. Isso é importante. Nós somos, mas nós acha. Nós achamos a cegueta aqui agora, moçada. Agora nós vamos lá cortar o chifre do chumbinho. Agora corta, hein? Agora não vai ter jeito, não. Agora. Agora. É a hora. O Fih chora. E a mãe não vê. Gente, o Zaneto é doido. Ele queria sair no chumbinho montado. Por passo. Eu falei, não, Zaneto. É doido. Vai machucar, ó. Fica olhando. Vou perguntar se ele quer sair montado. Vamos lá, Nilo. Foi ali. Nós foi ali. Tomou uma água. Que ainda cansou, hein? Zaneto. Zé da pecuária. Quer sair montado, Nilo? Hã? Eu não. Aí, gente. Quer mesmo? Eu saio, mãe. Só se o povo der 10 mil likes. 10 mil likes? É. 10 mil likes, né? Faz um vídeo que você montou Nilo, soltando Nilo pro pasto. Beleza. Pode ser? Pode ser, Wai. Então combinado. Mas o povo tem que se inscrever no seu canal. Fala aí. Se inscreve no meu canal, hein? Tem que se inscrever. Se não inscreve... Canal Zé da pecuária. Bora. Vamos lá. Segura aí. Ele não vai já cortar o chifre do dedo. Segura ele aí. Dá conta? É não, moça. É a porteira. Garra firme mesmo. Ó. Aí, só... Vai que ele não bate? Deixa eu segurar aí. Quer que eu segure? Hã? Se eu segurar, você corta. Se eu segurar. Tem que ficar do lado dele aqui, ó. Três. Três. Vou usar o negócio aqui. Ó o chifre na cara, gente. Aí. Aí, Zé da pecuária. Trimco firmado aqui, ó. Firmando aqui, ó. Aí. Segura aqui. Vamos apertar esse trem mais. Vou jogar bom. Ele é atentado, né? Ele é atentado. Vamos apertar mais o laço aqui. Apertar mais? É, pra ele não ficar andando. Agora, Zé, não tem jeito não. Agora ficou com a cabeça. Aí, Zé. Agora ficou bom, hein, Zé, né, Zé? Nem mesmo, Zé, né? Chumbinho. Bom. Vamos ver. Aí, Zé, né? Tá aqui. O chumbinho de perto tem o povo aí, Zé, né? Ó o peixe, chumbinho. Não, nem, né, Zé. Não, não. É que eu tô segurando. Foi só dando a corda. Zé, né? Fala pro povo aí que esse trem não dói, não. Moçada, ó. Já vou explicar aqui. Na onde eu já morei, lá nós também cortávamos o xílio de boi. Isso daqui não machuca, não dói. É igual cortar unha, moçada. Isso que é unha. Pra ele não dói. Isso daqui não machuca. Machuca os outros, né? Que ele enfia na barriga dos outros. Ó a ponta desse boi. A pontinha que a gente que monta nele, daí vai na barriga de um cabouro. Vai aqui. Machuca pra caralho. Mas isso daqui, isso daqui não dói, não. Ele nem dói e não vai sentir. Depois a gente vai bater um remédio, pra não ficar, pra não ter problema de dar uma bicheirinha, né? Aqui não deve ser, não. Ah, mas vou matar o remédio. Aí, remédio. Ó. Ó, Zé. Filma aí. Ó o trem, né? Ó, querendo meter a cabeça negrinha, né? Filho é bruto, hein, né? Ó. Pronto. Ó os dois. Ficou bonitinho? Ficou. Isso, né? Ainda bem que minha mãe não viu, eu acho, hein? É. Olha aí, moçada. Você nem sentiu dor. Não, um cabobeiro dele é ficar bravo, querendo correr. Olha aqui, você vê. Sentiu só uma casquinha. Aí, ó. Não tem ponta, não. Cadê o outro lado? Olha aí, eu não vi. Ficou bonitinho. Bom, hein, ficou, hein? Agora você monta nele? Agora dá pra montar, hein? Minha mãe tá lá olhando. Vamos levar a partinha do chifre e levar pra ela? Agora eu bato na roseta. Será que bate? Rapaz, agora ficou bem melhor. E se eu vou cair, eu já seguro no chifre dele, já? Pode até amarrar a fita aqui, ó, se tiver com medo. É isso daí, né? Hum, ideia boa. O quê? Amarrar a fita aqui pra ficar perretinho com o bonito. Vamos amarrar depois. Vamos. Aí, moçada, soltar o bezerro agora, né? Se agora soltar o boizinho. Ó, vamos com a minha mão. Aí, bravão. Por que essa braveza? Pra quê? Vai lá comer esse lá com... Ficou bonitinho, gente, ó. Ficou roado. Ó. Ó. Já vai lá comer, hein? Já tá até esbanjando, já. Ó, tá enjoado. Cadê a parte do chifre dele? Vai levar pra quem? Nossa, tem coragem da minha mãe? Eu tenho. Você é doido? Daí? Não, a ponta desse chifre, moço. Olha aí, você vê. Cadê o outro? Sei lá, oi. Se pegar no oi, menino, nada. Igual ele, igual... Quando ela foi fechar ele lá, sabe? Imagina se ele investe em mim com a ponta dessa. Aqui na barriga. Ia dar bom, hein? Ia dar bom. Ia dar ruim. Isso que dá... Não, você dá bom. Isso que vai até pro hospital. A outra parte do chifre dele sumiu. Galera, é o seguinte. Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. I, 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 I. Fui, fui, fui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho